Querida, fofoca quente, eu tenho que falar aqui, tem uma bicha, uma trava, com uma voz de abraço, sim. E a pica da, vindo de talou, pra mim, o boy, uma cobra, eu estou em um barco, queria com várias minhas coisas, eu só lhe disse, oh oh, é tudo experiência, até que a gente não é baixa, mas na cobra, tem, me escondido, eu vou ter. Hoje é dia de show. Eu, Fran, empresto meu corpo para a minha personagem do espetáculo efêmero a surgir, Dona Micaela. Então eu trabalho com arte há mais de 12 anos, muito mais, hoje eu tenho 27 anos e eu trabalho com arte desde os 13 anos. A minha formação é licenciatura em dança, fiz pela OEA, estou na pós-graduação aí na área de projetos sociais, da construção, que é uma coisa que me move muito, então eu quero levar essa questão da transformação da dança para os projetos sociais, para a preferia, que eu acho que é bem importante as pessoas terem contato e serem bem mais sensíveis. Ó, você vê que já vai dando uma sumida na barba, então a gente faz isso aqui para neutralizar a barba. E aí depois a gente vem com pó, com uma base da cor da nossa pele, ou mais clara, depende do que o artista quer, se ele quer afinar, se ele quer alargar o rosto. No caso da dona, ela gosta do rosto dela bem fino, então ela esconde as olheiras porque ela vê uma senhora. Então, nessa data, a população LGBT toda se volta para o dia do orgulho, né? O orgulho que é a retomada do que foi Stonewall nos Estados Unidos, em Nova Iorque, onde aconteceu a revolta encabeçada, principalmente pelas manas estranhas. onde existia um bar, e acontecia muito, a polícia ia sempre nesse mesmo bar, como forma de persuadir, como forma de minimizar aquela população que tinha naquele espaço, que era, em sua maioria, de gays, de mulheres trans e pessoas negras. Então, a partir daquele dia, com a revolta, que é a maior revolta conhecidíssima, toda a população começa a se unir, começa a se juntar e começa a brigar por seus direitos. Então, eu sou gay, eu sou trans, eu sou transgênero, eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de ter voz, a gente está aqui só se divertindo, a gente pode se divertir. Então, naquele momento, a gente já vem de uma construção histórica, de que, primeiro, a gente é endemoniado, né, as religiões começam a endemonhar a sexualidade das pessoas. Depois, a gente é tratado como doença, como doidos. E aí, a partir desse momento, a gente toma essa revolta toda pra si e começa a lutar por esses direitos. E com isso, nasce dona, onde eu, Fran, empresto o meu corpo pra ela. E eu, dona, querida, já nascidíssima nos pontos, desde cedo tive que batalhar, querida. Não foi fácil a vida pra ninguém, principalmente pra nós, travestis, heterossexuais. Querida, não é fácil. Eu tive que ir pra rua cedo, tive que correr atrás dos meus sonhos cedos. Graças a Deus, tinha algumas meninas pra me ajudar. Hoje, eu faço essa mesma coisa com as minhas filhas. Eu tenho a minha filha, a Palma, que, inclusive, me dá muito trabalho. Ela é jovem, tem muitos sonhos, quer ser advogada, quer ser médica. Mas o que resta pra gente, não é a rua. Entende? Infelizmente, é isso. O que resta pra nós, travestis, somos a rua. Ela não, ela acredita que ser diferente, que ela vai conseguir chegar a alguns espaços. Eu apoio minha filha, né? Mas vamos ver até onde ela vai. Eu quero que ela seja o quem ela quiser. E aí, pós-revolta, Stonewall, surge as paradas LGBTs, que não eram conhecidas nesse nome, gente. Popularmente, era conhecida como parada gay. E aí, a parada gay, ela surge com esse intuito de lutar, de dizer, poder público e sociedade civil a gente existe, a gente também paga as nossas impostas, a gente quer política pública pra gente. E aí, falando de política pública, começa a surgir ali os direitos ao casamento, a gente consegue uma grande luta, que é a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo. Então, hoje em dia, é crime fazer algum ato homofóbico, LGBTfóbico, transfóbico, graças principalmente ao GGB, que há mais de 20 anos vem colhendo informações sobre os assassinatos de LGBTs no Brasil. E, principalmente, a BGLT, na pessoa de Paulo Iotti, que foi quem defendeu no STF a LGBTfobia, né? Pra que acontecesse com o crime. Do espetáculo, a cena que eu mais gosto é da minha filha dublando, né? Que ela aprende a dublar, né? Eu dou primeiro um baile nela, porque toda bi, toda trans tem que saber dublar. E ela ainda não sabe direitinho. Eu dou um baile nela, ensino ela um pouco. Depois eu gosto da música UOL, que é a gente falar das caçarinas, né? Porque na vida da noite, toda bi, toda trans é caçarina. E aí, do espetáculo? Fala sobre a relação das duas. Tem a dona, que sou eu, lindíssima, maravilhosa, magra, mas gérima. E tem a minha filha, a Paula. Então, a gente vai contando um pouco das nossas experiências, como a gente se conheceu, aonde que a gente se conheceu, quem é os bós que passaram pelas nossas vidas, como é a nossa relação de amor, de mãe e filha. Com o tempo, a gente cria uma relação. Eu, por exemplo, na minha época, a gente tinha nossas cafetinas, mas as cafetinas só queriam o nosso aqué, né? E aí, eu com a minha filha, a Paula, não. A gente tem uma relação de mãe e filha. E a gente segue todas as nossas experiências, né? De transfobia, de homofobia, falando um pouco sobre os pajubá, né? Porque, assim, a gente tem que se me acondar, se me aner, se me dubar, se me quitar, se me aqui, ou se me. Então, a gente tem que aprender o dialeto das beautiful. Quem não sabe, infelizmente, né, gonga por aí. Então, eu ensino a minha filha para ela não ficar gongada por aí no dialeto. E todo mundo ri muito. Nosso trabalho vai do drama ao cômico. Todo mundo se diverte muitíssimo. Então, o processo de criação do efímera iniciou há mais de dois anos. Quando o Fran era acadêmico da UEA, ele foi procurado pelo Rafael Buquerque e pela Ente, o Leão, né? Que eles já queriam fazer trabalhos de volta da população LGBT. O Fran já vinha de uma conjunção do Transgris, depois do Experimento de Morte. Então, as meninas queriam fazer uma coisa de volta da população LGBT. E daí, eles criaram, começaram a criar o efímera. Lembro-me que foi criado um texto, que é o A Gente Se Acostuma. E a partir desse texto, que falava sobre a trajetória daquela bi que se descobre, bi, depois ele vê, ela vê que não é bi, que ela é uma garota trans. E aí, o processo foi se desenvolvendo. A gente fez laboratório com algumas amigas trans. As nossas influências é o livro da Luisa Marilac, né? Eu, travesti. A gente tem algumas drags brasileiras, como a Silvestre Montilla, Icaro Kadosh, Alexa Twister. Então, tem várias amigas trans aqui de Manaus, que são também nossos laboratórios. e a nível nacional. E que a gente quis trazer um pouco das nossas experiências também pra cena. E aí, nasce o espetáculo efêmera, depois de dois anos em processo. E a gente acredita que a gente não está em processo. A gente já quer fazer umas adaptações do final, algumas coisinhas mínimas. Mas o público já tem gostado bastante, já tem dado um retorno super carismático da linha que a gente quer e da linha que a gente necessita correr. Gente, já estão me chamando. Então, pra finalizar, que eu já tenho que subir no palco, eu quero deixar uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem pra você, que é LGBTQIA+. Nesse dia, nesse mês, você tem que ter orgulho de quem você é. Você pode chegar onde você quiser, os seus sonhos são seus, levante, lute. Você pode chegar onde você quiser, você pode ser médico, professor, qualquer profissão que você quiser, você pode. Acredite em você, porque nós acreditamos, nós temos o poder. Gente, eu tenho que ir, a coxina já vai abrir. Beijo! 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 Beijo!